Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Só lembrando você, Platinose, que hoje tem live lá no canal de lives, tá galera? Play Alpha Lives é o nome do canal, tá bom? Então pesquisa no YouTube aí, galera, Play Alpha Lives. Você já vai diretamente lá pro outro canal, tá galera? O canal só de lives, tá bom? Lembrando que hoje a live vai ser às 8 horas da noite, tá galera? O horário padrão, né? 8 horas da noite. E vamos ir até o horário que der aí, né galera? Das 8h às meia-noite, ou vamos passar, enfim. Começa às 8h, é o prazo pra terminar até a meia-noite, tá galera? Mas a gente pode passar ou pode terminar antes, enfim. A gente vê lá na hora, tá bom? Tô dando uma pesquisada também, galera, em questão de emulador, né tropa? Quem tava assistindo as lives anteriores viu que eu tava com problema tanto de áudio quanto do emulador também, né galera? Bugando bastante. Eu tô vendo se eu consigo baixar o emulador aí da iOS, galera, pra eu poder jogar na outra conta, né tropa? Que é a conta principal lá do meu iPhone. Querendo não ficar com esse problema de ruído também, né galera? Quando eu jogo no computador e depois quando eu vou jogar no celular, ele muda tudo, galera. Buga o ruído do celular, do computador, enfim. Fica uma bagunça lascada, né tropa? Tem um cara me mandando mensagem aqui, tropa, falando que vai me... Uau, um refinador titânio. Eu não sei se é verdade, galera, eu tô meio assim, porque tá no primeiro dia do servidor ainda, tropa. O cara tem que dar muita sorte pra conseguir achar. Cadê? Deixa eu jogar... Caraca, galera. Meu Deus, pior que é verdade mesmo, tropa. Como é que é o nome dele? Dá, dá a mão. Não tem clã, ó, pra Shinovski. Ó, tem outro aqui, ó. Vamos ver se ele tá no clã. Mas... Masca Z. Não dá pra entender o nome dele, foi bem esquisito. Ih, esqueci de doar a cama pra ele de volta, galera. Meu Deus. Mas depois eu quebro a cama, então eles quebram lá e colocam a outra. Eu já vou fazer o seguinte, galera. Eu vou aprender esse refinador titânio aqui. É... Ele me deu o refinador ali, galera. Só que na verdade foi uma troca, né tropa. Quando eu tô fazendo sala de cartão agora, então o nosso trato é o seguinte, né. Como eu tô fazendo sala de cartão, aí eu tenho que... Quando eu achar alguma coisa importante, galera. Um bomba, o roupa, essas coisas. Aí eu ajudo eles também, né. No caso, essa perneira de ferro aqui também, galera. Foi eles que me doaram também, ó. Não mostrei pra vocês no vídeo lá. Depois eu tive que ir lá e voltar e buscar. Então a gente vai fazer essa troca aí, galera. Eles me dão o refinador de titânio. Em troca, quando eu achar alguma coisa importante na sala de cartão, aí eu entrego o loot pra eles também, né tropa. Não fazer uma... Meio que uma troca, né. Uma compra e venda, né, Petinovski. Platin! Já trocou loot hoje, Petinovski? Bom, galera. Eu tô com quatrocentos e poucos titânios aqui. Eu não vou nem refinar agora. Ah, tem o TW10 também, galera. O Silvio, né, que abre o servidor pra gente aí. Tava aqui no servidor também. Acabou me encontrando. Falei pra ele, vamos ali, Petinovski. Vamos dar uma raidada ali, velho. Vamos invadir a base de platinosa agora. Tava esperando amanhecer, galera. Mas tava demorando demais. Ah, bem. Esse negócio de esperar amanhecer já não dá certo mais, galera. Aqui no leste não dá mais. Demora demais, galera. Ah, bem. Prontinho. Pronto. Deu loot, loot, loot. Gabinels, Gabinels. Vai lá, Gabinels. Boa, ficou azul. Quebrar a cama, quebra a escada. Tranca aqui. Tá quebrando tudo quanto é porta agora. Vamos procurar a loot. Pronto. Não entra mais na base. O dono já era. Prontinho. Ah, a steel que eu precisava não tem muito não, galera. Eu tenho que culpar a base lá pra steel pelo gabinete, galera. E eu tava precisando muito de steel. Muito mesmo. Essas bases pequenas, galera, geralmente você acha muito steel. Porque o cara tá fazendo a base ainda. Então ele deixa o loot queimando aqui de ferro. Essas coisas pra depois o papa steel, né, tropa? Então o cara tritura tudo no começo. Que é... Aí, ó. Tem ferro aqui no gabinete. Só que o cara tava off, eu acho, né? Daria pra upar pelo menos onde tá o gabinete ali, né, galera? Onde tá o loot, alguma coisa assim. Ó, 1267 de ferro, galera. Dá pra tampar de boa. Ah, é não. É platina mesmo, galera. Olha, é daqueles focados em PVP, né? Entra no servidor, pega um revólver, um 38. Aí faz pólvora e sai por aí atirando os outros. Aí pega um cara de peça de um platina, coitado, que tava desarmado, sem nada lá. Aí antes de chegar na base, chega o outro cara que começa a fugir, um a dois e mata ele. Aí faz tudo. Aí volta na base, faz mais uma pistola. Aí... Não, faz duas pistolas. Ele fica com raiva que ele morreu. Ah, não. Eu morri porque só tinha uma. Aí se eu tivesse duas, eu não tinha morrido. Aí volta pra base, faz duas pistolas. Aí faz 100 de 150 de munição e vai de novo atrás dos caras. Aí mata um, pega a 500, 600 de peça de novo. Chega um KB-SMG antes de ele chegar na base e mata ele. Ele fica lá o servidor inteirinho tentando juntar a peça e nunca consegue, né? Não adianta, pessoal. Esse negócio de focar em PVP, galera, nesse servidor, não compensa, tropa. Focar em PVP? Entra só no dia do drop da medalha. Aí você vai ter só pra VP. Contra a raiva. Aí você tenta sair da base e o hack te mata. Lá do aeroporto, se a sua base fica lá em Harbour. Ah, dama! Se a sua base fica lá em Harbour, do aeroporto o hack te mata. Ah, você faz o que, né, galera? Eu nem vou ficar falando de hack, né? Já estamos dando erro. Deus do livro. Ah, galera, eu tenho que pegar o e-mail também, tropa. Eu sempre esqueço de deixar o e-mail pra vocês aí, pra vocês mandarem, galera. O vídeo de hack quando vocês filmarem, né? No jogo por aí. Pra vocês mandarem direto lá no e-mail, tá, galera? Lá no e-mail, tropa. Lembrando, você tem que mandar o vídeo, galera, curto, tá? De preferência, um vídeo bem curtinho mesmo, galera. No máximo aí, 10 segundos. No máximo, no máximo 10 segundos, galera. Olha, tem o Pratinho também que tu vai... Parece que quitar do servidor aqui. Vai me doar a base. Não sei. Cadê? Não deu pra ver direito o clã dele? Pratinho! Aí tá falando que tem que cuidar de abrir a porta, porque tem um cara aqui... Que tá querendo dar going deep nele, né? Cadê? Ah, não, mas tem espinha ali. Ele não vai entrar aqui, não. Pô, mas o cara consegue pular, né, tropa? Ó, deixa eu pegar logo o luxo do gabinete. Ó, opa! 170 steel, ó. Ué, já ajudou bastante, galera. Tem que começar a achar a base boost também, né, tropa? Eita, o Pratinho já ficou off. Bom, vamos continuar fazendo a nossa sala de cartão, então, galera. Já peguei a base do luxo lá do... Já peguei a base do luxo. Já peguei o luxo da base do Pratinho 9, que já levei pra base. Tinha bastante coisinha até, galera. O steel mesmo foi o que mais salvou, né? Ó, mais um SMG. Ó esses trecos aqui, galera. Não sei pra que o Platinho usa isso. Eu já peguei um monte de gente com esses negócios nas bases, galera. Não sei pra que isso aí. Eu sei que é pra usar lá naquele bastão, tá, galera? Mas só que esse treco não serve pra nada. Ah, vai raidar. Quando você acha um treco desse aqui, ó, você vai raidar de bomba ordem. Você não vai mais raidar com esses trecos. Dá um pouquinho mais de dano, né? Tem um que se transforma, se não me engano, num machado, alguma coisa assim. Esse aqui mesmo nem sei o que que é. Já até jogar fora esse porcaria. Não vou usar pra nada isso. Eu tava pensando em ficar aqui dentro, galera. Até apareceu o cartão roxo. Quer dizer, até aparecer as caixas de novo, mas... Ah, galera, eu não sei, hein? Bom, tropa. Voltamos aqui de novo. O TWF falou que tem um jarvão que perde a nossa base, ó. Não fica muito longe. Ah, vem... Já viemos aqui correndo pra raidar, né, tropa? Eu ia ficar lá na sala roxa, galera, esperando ela reaparecer de novo. Eu ia até dar liberação, né, tropa? Eu tinha uma só... Ih, acho que já foi raidar esse aqui, hein? É, acho que já foi raidar, galera. Bom, mas vamos raidar igual. E a porta... A base não tem porta, galera. E eu acho que foi raidada mesmo. Alguém veio, raidou e trancou a base de volta. Eu não sei porquê, né? Por que o cara já não ia pôr logo? Bom, vamos ver, galera. Se não tiver luxo na base é porque o cara raidou mesmo. Fez o abama! Quebrou ainda. Quebrou só uma parede que tava mais quebrada, já, ó. Vamos colocar aqui mesmo. É 3 bombol na porta? Não, no hotel também vai ser 3. Caraca, não quebrou ainda? Ó, tomara que quebra agora, né? Lembrando você também, platinotes, pra você que não é inscrito no canal, galera, já se inscreve e deixe o seu like aí, bem. Estamos chegando à marca aí dos 50k de inscritos, né, galera? Ah, tropa, falando isso também. Ó, tem, tá cheio de loot aqui, o cara raidou acho que há pouco tempo, tropa. Tem um cara dormindo ali, parece. Tem mesmo, ó. Ó o dono da base que não foi raidada não, é o que o cara quitou mesmo do servo. Eu lembro desse platino no começo do servidor, tropa. Não sei, não sei não, viu? Mas eu lembro desse platino aí. É isso, eu fiz a base, eu nem colocou loot nenhum, não. Ah, sei lute à toa ainda por cima. Vai fazer o que, né, platinotes? Que é a vida, bem. Uma hora você perde, a outra você perde de novo e a outra hora todo mundo perde, né, bem. E quem começou perdendo, termina perdendo, não é mesmo, platinotes? Bom, galera, vamos raidar uma outra base ali agora. Na verdade, a gente vai raidar uma base grande, né, galera? Que é aquela base do começo do servidor, galera, no primeiro dia lá que o platinho veio aqui e ficou perturbando nós, né, tropa. Tem o outro platinotes aqui também, galera. Outro fã também, né, galera, que pediu pra jogar junto. Pode vir pra cá, platinotes. Vamos jogar, bem. Será que já era final de semana, né, galera? Quando esse vídeo foi gravado. Então eu pensei, vai, eu não vou ficar final de semana, então deixa a base aí pros platina. Quem for jogar, deixa eles aí com a base, né, galera? Então eu chamei ele pra gente ir raidar uma base pro spawn também. Ele tava, entrou recentemente no servidor. O platina perguntou, galera, se ele podia ficar com a base que eu ia raidar, né, galera? Que é a base desse vizinho meu aqui do começo do servidor, né, tropa. Do primeiro dia do servidor lá. Vamos raidar primeiro esse aqui, galera. Não tinha esse jargon aqui antes. Beleza? Ah, bamba! Oxi! Ué, galera, essa base já foi raidada. Não, não é possível. Agora eu vou gastar a bomba toda mesmo de propósito. Boa. Isso aí, ó. Tinha sido raidada já, galera. Meu Deus, o que que eu fiz? É, galera, dá vontade de ir lá na base buscar mais 50 bomba a óleo e raidar a fundação. Só de raiva, galera. Meu Deus, como é que eu não vi isso? Não, mas, galera, mas o cara raidou aqui agora, agora, tropa. Eu tinha passado aqui e fui lá na base só pra buscar a bomba. Não tinha esse jargon aqui, galera. Eu falei pro Vlad, não, a gente vai raidar ali agora o vizinho que é do começo do servidor, né, tropa. E aí esse vizinho ali foi quadradinho, ó. Agora ele aumentou abaixo, é o gol pra estilo, né. E não tinha isso aqui, galera. Eu passei aqui, daí tava esse jargon. Só que tava, não tinha sido raidada, galera. Eu fui lá na base buscar a bomba. Quando voltei, já tava o jargon raidada. Então, os caras tão online. Vai tomar o famoso online, bem. Vamos lá na bio agora. Vai, galera. Cheguei aqui na bio. Olha só o que tem aqui debaixo, ó. Tô esperando ver se ele me mata aqui, galera. Mas tá difícil, viu. Deve ser aqueles hacks de data, né, tropa. De certo, ele já sabe que é eu. Daí ele não quer me matar, né. Conta pra você, galera. A questão do e-mail da tropa. Eu sempre esqueço de deixar pra vocês aí. Hoje eu vou ver se eu consigo lembrar, galera. Não vou... Assim que eu postar o vídeo pra vocês. Assim que vocês assistirem esse vídeo. Uns 10 minutos depois, mais ou menos. Eu vou colocar num... Fiquei sabe, num comentário pra vocês. Um e-mail pra vocês mandarem.